Nós temos no corpo muito mais músculos atrás do que na frente. Esses músculos, eles se contraem muito, os de trás. Além de ter mais músculos atrás, eles são poliarticulados. O que é isso? Essa musculatura se insere em duas articulações diferentes. Então, nós temos uma disponibilidade maior a ter esse encurtamento. Então, o que acontece? A gente tem uma força muito grande atrás. O nosso corpo é assim. Ele tem essa força muito grande. E quando essa força é muito grande atrás, os músculos da frente não podem trabalhar. Aí começa um desequilíbrio, tá? Começa uma desarmonia entre a parte de trás e a parte da frente do corpo. Um dos grandes objetivos da antinástica é tirar essa tensão atrás, alongar esses músculos, acordar as zonas mortas que estão no corpo, às vezes músculos que a gente nem utiliza, que a gente nem sabe que existem. E trazer essa harmonia de volta para o corpo, sabe? Entre a parte da frente e a parte de trás. Relacionamento, né? Sim. Apoiar melhor os pés no chão. Apoiando melhor os seus pés no chão, seus ombros com certeza vão ficar mais tranquilos também. Eles não precisam se tensionar, por exemplo. Tá certo. Liberar o seu quadril, muitas vezes, soltar o seu quadril, a sua lombar. Muita gente tem lumbago, né? Dor na lombar. Também vai mudar completamente os seus ombros, os seus pés. Então, o corpo, os músculos, eles estão todos ligados entre si. Não são separados. Quando você encurta um, os outros em cadeia vão encurtar também. São 17 horas e 39 minutos. Vamos ao pensamento do dia. Ver é fácil. Aprender é difícil. É verdade, né? Esse pensamento do dia são pequenas frases, Daniela, que a gente coloca no meio aqui da UTV, que é um ritmo meio alucinado, meio corrido, de repente dá uma parada com um pouco de silêncio pra gente, mesmo na frente do computador, dar uma parada e pensar um pouco. Sempre tem um pensamento do dia que faz essa reflexão. É difícil aprender, Daniela? Não. De jeito nenhum. O difícil é se olhar, né? Muitas vezes a gente não... A gente tem essa dificuldade de se olhar, né? Se aprofundar na gente. Tem um pouco de medo e tal. Eu vou pedir ao pessoal do Switcher pra exibir algumas fotos, enquanto a Daniela, aqui em off, vai comentando como se dá uma sessão de antiginástica. Ok? Tá, ok. Então, você pode começar falando, a gente vai mostrar algumas imagens. Ok, ok. Como é que se dá uma sessão? Como é que acontece? Bom, então, como eu disse, tem a primeira fase é um teste. Aí, por exemplo, nessa imagem tem as bolinhas ali atrás da cabeça das pessoas e elas estão olhando pra essa bolinha. Os olhos são muito bem... são muito trabalhados na antiginástica, né? Os olhos também se movimentam através de músculos e são extremamente importantes de trabalhar. Então, no caso, sendo trabalhados os olhos. Aí, o trabalho são das pernas, dos pés. Muitas vezes, o importante não é nem acertar o movimento, é perceber a dificuldade que nós temos. Não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Você tem que esticar a perna até 15 centímetros em cima da orelha. Cada um tem a sua possibilidade, né? E cada um vai também ganhando mais amplitude de movimento a partir do... conforme as sessões, né? Não tem um padrão. Realmente, não tem um padrão. Aí, tá sendo trabalhado a cintura escapular, né? O que é a cintura escapular? Os ombros, a escápula, toda essa musculatura de cima. É interessante observar que todas as posições, elas respeitam a fisiologia do corpo, né? A anatomia. Nada é feito fora do eixo do corpo para exatamente não se machucar e ter o resultado, um bom resultado. Aí, tá trabalhando o trapézio, soltando o trapézio. O trabalho da boca. É um trabalho muito importante, muito interessante. Quando você libera a sua boca, você libera o seu diafragma, você respira melhor, você fala mais do que você pensa. E escuta também ou só fala mais? E escuta também. A partir do momento que você escuta, você também pode falar, enfim. Então, o trabalho da língua, muito trabalhar da língua. Então, são vários trabalhos a partir de um... A pessoa procura com uma queixa, mas isso não é o ponto fundamental do trabalho. Depois de um tempo, ela nem lembra mais da dor. Começa a falar, nossa, mas aquela dor que eu tinha, não sei mais. Ela começa a descobrir outras coisas do corpo dela, é muito interessante. Muito interessante. O que é a inflamação das articulações? É uma sobrecarga, muitas vezes, nessa região, né? Uma sobrecarga de tensão. Às vezes, você usa... Ele está comprimido, a articulação está ali comprimida, né? Pela musculatura. E liberando isso, realmente, essa drenagem vai acontecer, né? Corre um melhor... Os fluidos vão voltar para aquela região. Então, às vezes, não está chegando, não consegue chegar, porque está tão comprimida a articulação, está tão ali apertadinha, que ela não consegue chegar nem proteína, não consegue nem drenar aquela circulação de sangue. Nem a linfa, nem o sistema linfático, e pode estar contraído, né? Nada, nada, tudo bloqueado, né? Você liberando essa articulação, soltando essa musculatura, liberando essa articulação, tudo flui melhor, né? Então, vamos lá.